A luz será lançada sobre a origem do homem e sua história. A nossa história vamos cantar, prepare-se seus dogmas, conhecimentos podem não fazê-lo aceitar, podem não fazê-lo aceitar. Somos os produtos da evolução, bendita seja a seleção. A gente não são os animais, mas alguns me desejam mais. E o tempo não dá um distante, ouve uma viagem a você. E o tempo não dá um distante, não dá um distante, não dá um distante. E o tempo 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 não dá um distante. Até a sua Smith, Borgia e Nicolai. Nosso preço foi a África, ela sim foi a nossa arca Onde nasceu toda a nação, a sentir você um bom Com sua distribuição, essa é uma espécie de companhia A humanidade predomina, o povo sabe que eu sou de cima Não sabe fazer cima, vamos pensar que a vida lhe vai Para essa população, em um grande marco de paz Ação, mudando o campo visual, para os meios da região Ação, mudando a terra de casa, ação, mudando a terra de casa A humanidade predomina, a nossa história em ter Nossas espécies continuam a perpetuar A gente é igual e para a vida Nossa história e nosso lugar Para que possamos contar e venham todos os seres onde morar Somos todos os riqueiros Quem somos? Os homens de mim e os jovens Somos todos os riqueiros Quem somos? Os homens de mim e os jovens Somos todos os riqueiros Porque somos? Que somos? Somos os riqueiros Fly os jovens Come on big big Obrigado.